Eu estudei jornalismo como praunista. Sou formada em química. Faço relações internacionais e trabalho como bolsista. Sou tradutora, formada pela Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou filha de uma doméstica. Minha mãe é empregada doméstica. A minha mãe é empregada doméstica. É um trabalho de doméstica. Foi uma das maiores entusiastas da PEC das domésticas. E é um trabalho que exige muito esforço dela, entendeu? Então ela tem que se dedicar bastante. Jamais teria vergonha de dizer a qualquer pessoa que a minha mãe é doméstica. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou hoje, eu devo muito à minha mãe. Eu devo muito a todos os dias que ela passou fora de casa. E é com esse dinheiro que ela sustentou a casa durante anos e continuou a sustentar. Ficou ela que eu aprendi a cozinhar, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Eu entrei na universidade com a intenção de trabalhar na área diplomática. As pessoas acham que os filhos das domésticas, o destino é ser doméstica, o destino é de superemprego e tal. O trabalho da minha mãe, como empregada doméstica, é um trabalho digno, como de qualquer outro trabalhador. Ela achava que a gente podia ter vocação para outras coisas. E a gente podia seguir a nossa vocação e a gente seguiu a nossa vocação. Além de ela ser minha melhor amiga, é a única pessoa que eu posso contar. É uma mulher forte e eu tenho ela como exemplo. Eu só tenho orgulho da proteção da minha mãe. Ou se eu pudesse falar alguma coisa para minha mãe, ela dizia Mãe, eu te amo muito, te amo muito, muito, muito mesmo e tenho muito orgulho de você.